E ontem em Rio Preto foi realizado um evento beneficente em prol ao Hospital de Base da Cidade. Além de um leilão com peças doadas por personalidades do futebol, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fez um show muito animado para os convidados. Vamos conferir. O evento reuniu a classe empresarial e a sociedade de Rio Preto e região. O objetivo foi arrecadar fundos para o Hospital de Base da Cidade. Nós vamos fazer vários eventos. Esses especificamente, nós vamos comprar uma tomografia para o serviço de emergência que nós estamos reformando. Nós estamos reformando toda a emergência nossa do SUS e essa tomografia vai ficar só para os pacientes nossos do SUS. Depois do jantar, os convidados participaram de um leilão. Várias peças foram leiloadas. Até uma camiseta autografada pelo craque do futebol Neymar. O dinheiro arrecadado com o leilão foi todo revertido para o Hospital de Base. A sociedade tem que entender a importância do Hospital de Base, reconhecer a importância para a saúde de Rio Preto e região. Um hospital referência para nós, não só para nós, município, mas para o estado. A HB hoje é uma referência para o estado. A dupla Zé Neto e Cristiano foi a atração principal da noite. Eles são de Rio Preto e têm uma ligação muito forte com o hospital. Recentemente, os filhos dos dois nasceram na instituição. A gente está muito feliz, muito orgulhoso de poder participar dessa causa tão nobre que ajudar esse hospital, que ajuda tanta gente aí, não só em Rio Preto, mas no Brasil inteiro. A nossa cidade sempre fez muito para o Zé Neto e Cristiano e acho que isso é uma pequena parcela de tudo que a gente sonha em retribuir para São José do Rio Preto e para o Brasil todo. O Hospital de Base de Rio Preto é um dos maiores e mais importantes complexos do estado de São Paulo. Medicina de alta tecnologia que é oferecida aos pacientes, dos quais 85% são do Sistema Único de Saúde, o SUS. A cidade é dinâmica e nós temos que estar sempre em busca de melhorar o atendimento da população. Toda a renda será usada para a compra de um tomógrafo, para a ala de urgência e emergência do hospital. Pela dificuldade que a gente está tendo com o país nesse momento, é uma hora fundamental para a gente ter a inauguração da urgência e emergência nova no hospital. Quero sentir seu cheiro, é seu corpo, sua voz.